Oi! Oh! Let's go! Se inscreve! Pega aqui, Crutus. Você conseguiu a lança de tritão. A lança de tritão dá a capacidade de respirar embaixo da água. Então, beleza, Crutus. Vamos dar um tibum. Tibum! Bum! Desceu. Galera, vamos descer aqui. Vamos procurar baúzinhos. Que possa ter. Eu já vou adiantando aqui. Opa, tem um aqui. Tá vendo? Acelerou. Pegou. Vamos logo, Crutus. Pega outro aqui. Tomara que seja uma macumba. Macumba, macumba não. Era óbvio. Vamos pra lá agora, galera. Vasculhar tudo aqui, né? Pra ver se não tem nada mais. Ali já tá trancado, né? Aquela manivela, né? Aquele... Negocinho de puxar aquele... Garrão, sei lá qual o nome. Esqueci agora o nome. Aperta R, né? Pra quebrar as paradas. Tomara que eu não tenha perdido nenhum... Nenhum baúzinho. Porque eu estou com peguiça de nadar aqui. Muito baixo. Vamos lá. Só seguindo, galera. Aqui é fácil passar, né? Quebrar de novo. Opa! Baú pra cá. Opa! Tem baúzinho pra caramba aqui, viu? Ainda bem. Que aí a gente upa logo nossas... Nossas lâminas, né? Aqui não tem baú. Esse baú é da macumba. Esse baú tem que ser da macumba, galera. Aquele baú do olhinho, tá ligado? Vai, vai, vai. Ah, fui da peninha, mas beleza. A mana também é importante pra encher, né? Beleza, mais orbs. Pra cá, né? Tamo indo. Tamo logo acelerando aqui pra passar que eu não tenho tanta paciência. Será que eu deixei alguma coisa pra lá, galera? Estou cabreiro sobre isso. Eu posso deixar alguma coisa pra lá, mas eu não quero voltar, tá ligado? Puxa isso aqui. Vamos lá, Cruitos. Beleza, adianta aqui. Provavelmente vai abrir esse portão. Vamos ver o que acontece mais, né? Porque se abrir o portão não adianta, né? Ó, a estátua se mexeu, velho. Como os caras fazem uma engenharia dessa, velho? Beleza, agora ele pode subir por ali, né? Até lá em cima. Demorou, meu filho! Vamos lá. Eita, já desabou. Pra cá eu não volto mais. Se eu não voltava mais, pode ser que não tinha coisa pra lá e eu deixei pra lá, né? Vacilei. Vacilou, dançou. Vacilou, dançou. Vou subir. É um milagre, ainda não veio nenhum carinha assim escalando pra gente derrubar, né? Eita, eu vim pra cá já. Não, não vim, né? Abriu pra cá. Ah. Se eu vim pra cá, então vamos pra cá mesmo. Eita, voltei. Vamos lá, Cruitos, subiu. Nada pra cá, né? Essas tuas não quebram. Bola. Levanta, Cruitos. Uou! E agora? Mais monstros. Vem uma catenga. Não, uma catenga não. Eita, cuzão! Tome. O seu é esse? Toma. Caralho, levantou, maluco. Esquiva, maluco. Ajuda o maluco que tá doente. Vem, vem. Vem com tudo. Isso, errou! Não. Olha, eu tenho um escudo. Eu tenho um escudo do sol. Caralho, foda-se meu escudo do sol, né? Não, você vai sentir o poder do meu fogo agora. Não. Não vai me acertar. Chega. As pessoas não me acertam mais. Não é... Não é bem assim. Aí. Caralho, muito fraco pro tamanho. Até que ela tocou pouco e morreu rápido. Vamos quebrar essa paladinha aqui e pegar obs, né? Milagre, não veio outro. Milagre de Deus, galera. Vamos encher nossos obs aqui, né? De mana, óbvio. Mana é mais melhor de bom. Vamos puxar agora a dança da manivela. Roda a manivela. Vamos lá, rodando a manivela. Passou pra cá. Foi rápido, né, galera? Bom é assim. Rapidão. Sem muita conversa. Levanta, Kratos. Ajuda o maluco que tá doente. Ó, a apresentação. Vamos ver. As Kratos entered the cave, Eos, goddess of dawn and sister to Helios, sat above him, visibly weakened by the absence of the sun. All glory be to Lord Zeus for granting you safe passage to me. The king of the gods does not aid me, Eos. I am but a slave to Zeus and Olympus. Save my brother, Kratos. And he will convince Zeus to release you and rid you of the horrors of your past. I give you my word. The gods have broken their word to me many times. Forgive me if I find it hard to believe your promises. Be that as it may, Kratos. The primordial fire is almost out. Without Helios, the life-giving light of the world cannot be sustained. If you do not find him, only darkness and death awaits all of us. Where has Atlas taken him? I do not know, Kratos. Follow the passage out of the cave. Retrieve the fire and it will light your path to the remaining steed. They will guide you to their master. They will take you to my brother. May you go with the speed of Hermes, Ghost of Sparta. Yeah, guys. Threads, Threads. There are many Threads here in the game, right? Let's break the Sparta here. Don't break. Okay, Kratos. Let's see, Kratos. Vamos logo abrir isso aqui. Abriu. Aê! Macumba, galera. Macumba concluída. Enchemos left de novo. Caralho, como tá lento o bagulho aqui. Tá lento essa parte, galera. Vamos nadando aqui embaixo. Não tem o quê? Nada. Ah, não. Vocês de novo. Pare. Você não Pare Morreu Pare 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 Ah, galera, esse escudo é o melhor que tem, velho Pra você dar o velho par E os caras vêm com um intuito assim, com força Você vai, pare E ele, pão, parou Vamos lá Vamos lá, creitos Não precisava nem de life aqui, velho Vamos dar um bom e velho salve, né, galera Pra não perder o costume E aqui temos o fogo primordial As cavernas do Monte do Olimpo Eu guardo uma chama que deu origem a todas as outras O fogo primordial que há tempo foi roubado e dado ao homem pelo Titã Prometeu É a fonte de energia de Helios Foi dado ao homem, foram os deuses que deu ao homem O fogo, não foram eles que escuderam e tal Caralho, eu tenho uma leve impressão que essas estátuas podem se mexer, galera E a gente tem que... Você conseguiu o fogo primordial Beleza Temos coisinha pra caramba, velho Reflexo de Helios Para refletir o projeto dos inimigos Aperte L bem na hora do impacto Ah, beleza Vamos refletir então aqui, né Pode mandar Hora do show, porra Eita, cuzão Desse ângulo aqui é um pouco estranho Ué, eu apertei L na hora Tem que ser bem na hora, né Isso Achei Pronto Aprendi Aprendi Hora do show E eu não posso me garantir, galera Toma Ué, só defendi, foi Não dá pra gerar câmera nem nada, galera Ué, não vai mandar de volta, não Eu quero mandar de volta, meu irmão Já posso pular pra lá Eita Galera Pera aí, eu tenho que me concentrar aqui Eu tenho que acertar esse cara Vamos lá Por que ele não manda de volta, galera? Caramba, galera Eu tô barreado, velho Como eu consegui fazer naquela hora? Será que eu tenho que segurar e fazer um direcional Em vez de só proteger? Aí, ele manda sozinho já Não tá ainda Às vezes eu tô acertando ele e não tá ainda, tá ligado? Ó Vai, caralho Manda Cospe Não acredito, galera Manda em mim Manda em mim Ah, essa eu errei Eu já botei de antes Foi, beleza Agora eu vou acertar Agora eu vou acertar, não é preciso Vamos lá Eu vou acertar o tempo Uh, uh Vai, meu filho Manda o fogo É agora Caralho Cratos Manda o fogo no cara, mano Não acredito, galera Tem alguma coisa errada aqui Manda em mim Manda em mim Manda em mim fogo Vai Caralho, galera Eu não tô colocando não o L certo Tô colocando o L certo Aê Destruímos Aleluia Você conseguiu a luz do amanhecer Lembrei que ele é puxo Não sei porquê Enquanto segura R Aperte quadrado Para ativar a luz do amanhecer Enquanto segura R Mais quadrado Use nógico Para apontar os inimigos Tome luz do amanhecer Luz do amanhecer Luz do amanhecer Pra você também Aqui é tipo bola de queimar Tá ligado? Acorda Queimei Próxima Então, beleza E agora Vamos pra cá primeiro, né Jovens gafanhotos Aqui Tem um baúzinho Maruto pra nós Macumba pronta Lá, lá Ê, lê, lê, lê A mana mais cheia Vamos lá, continuar Vamos continuando Aqui é o mesmo local, né Eu entrei pela direita E pela esquerda Dá no mesmo Então é só continuar pra cá mesmo Ah, tem pra cá Mas peraí Tem um pouco pra cá Viu? Tem umas mana aqui maluca Tá vendo? E aqui Eu já tinha vindo pra cá Não vim pra cá Vim em três Porque eu vi mais buraco Do que só isso Tinha mais buraco Vou tentar aqui Entrei Tem pedrinha? Não tem pedrinha? Vamos lá botar aqui O escuro do sol O de hélios Colocamos E agora? Beleza Você tem que correr Luz do amanhecer Luz do amanhecer Luz do amanhecer Tira muito pouco Toma Vou matar esses caras logo Eu vou parar de mandar Luz do amanhecer Luz do amanhecer É coisa de bestia A parada é fazer Pare Pare Toma Vamos pegar nosso life Já que tem dois aqui Eu tava usando mesmo assim Porque eu já sabia Que tem a mana ali Mesmo encher tudo Então Não tem problema Gastar a luz do amanhecer Vamos lá T-Bum Kratos T-Bum Isso mesmo garoto E agora Pra onde é que vamos Pra onde é que vamos Kratos Vamos abrir aqui Que eu não tinha visto Eu ia deixar passar Galera Mais um olhinho Tá vendo? Macumba concluída Aqui foi onde a gente já tava É isso mesmo Então vamos nadar pra cá De volta Vamos salvar de novo aqui Salvamos Vamos entrar de novo aqui no portal Entremos E agora Aqui era um portal Ou eu tô fazendo alguma coisa errada Vou botar aqui a parada O que acontece Ah A gente pegou o que a gente pegou lá Botou o que a gente pegou lá Será que é esse fogo aqui? Uma ponte galera Uma ponte de fogo Eu pensei que ia cair Beleza Ele fez uma ponte de fogo Pra todos os lados Pensei que ia ter que mandar Fogo naquele Hadouken ali Vamos pra esquerda Primeiro Nem sei se tem que ir pra esquerda mesmo Tô indo aqui só pra Verificar galera Vou olhar se tem baú pra lá Aqui tem baú Ah baú já aberto Provavelmente eu já vim daqui Mas vamos abrir né Vamos ver o que acontece Abriu E aí Foi daqui que a gente veio no final? É foi daqui que a gente veio Por via das dúvidas galera Eu vou voltar Se puder voltar Vou botar aqui adiantando né Pra não demorar Pra eu ter certeza que Eu não posso pegar mais nada aqui Entendeu? Que eu não lembro É isso mesmo Vou quebrar essa testata aqui Que tá de vacilo né Vou pegar a Orb Não vou dar viagem perdida Agora vamos pra lá mesmo Onde a gente tinha ido Vai 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 Vamos pra cá Beleza É aqui mesmo Estão dando barulhos estranhos Ai vocês da corujinha Morreu 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 Passam fila Passam fila Boa garotas Boa garotas Isso Corujas machas Corujas fêmeas Podem vir Façam fila Vocês são ótimas Nossa como vocês são boas inimigas Nunca vi inimigas são boas conversas Tão úteis Vocês realmente atrapalham o personagem E continuam a sua história Cara não acredito nisso Pode vir Faça a fila aí Pode fazer a fila Vai mandando todo mundo pro inferno Coitou os animais Só quebrando as asinhas Já deu 50 corujinhas 50 golpezinhos E ele não cansa É um fôlego do exército É um leopardo É uma onça É um jabuti Um sagui Caralho O cara não cansa E o Zorugu não para de vir Matando o Flamengo aqui galera Matando o Flamengo galera A gente não para de pisar Coitou tem uma raiva Coitou é vascaíno Esse Coitou daqui Beleza Morte cruel Realmente foi bem foda Essas corujinhas Foi Atrapalharam Pra caramba Beleza Vamos pra cá Vamos subir aqui também Peraí tem coisa pra cá Não é só descida mesmo né Vamos lá Vamos subindo Tem novas histórias Novo mundo Pra nós aqui Quebra aqui o jarrinho Você acha que eu vou esquecer do jarrinho? Eu não libero nem o jarrinho galera Vai ter que pegar Orbisão total Eu vou até olhar agora já Se tá cheio já Beleza É isso mesmo papai Vamos encher de novo a lâmina Lâminas do Cal Nível 4 Novos movimentos Aumento de dano Que já era pra ser né Raiva das fúrias L bola L bola Desviando Segura e quadrado Impulso de Hermes Segura e quadrado Ascensão de Hermes Segura e triângulo Beleza 11 mil né Eu vou encher toda a lâmina aqui galera Quero nem saber da mana Ah beleza Esse poder aqui E esse poder aqui também Nossa Pareceu aquelas Mulheres de genástica rítmica Tá ligado? Com bambuzinho E novamente Melodia E pareceu familiar Curitiba Não muda o rosto por nada né Ah é você de novo né Caralho Me expurgou como se eu não fosse nada Eu tenho que dar aqueles golpes né Primeiro galera Primeiro, galera Caralho, cara, corre Eu vou matar esses equinhas aqui Porque eles são chatos pra caramba Vocês mesmos, vocês vão morrer agora Você também Sempre é de praxe esses carinhas, né? Caralho, eu errei Esquiva, 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 tá vindo com tudo Errou Quero matar só ele, senhor Pronto, agora é sua hora, meu filho Morreu Pegamos lá, que a gente perdeu com ele, né? Recuperamos as coisas Beleza, parece que as portas não se abriam Se a gente colocar a parada lá Aqui é mais um cavalo, né, galera? Notos do vento do sul Aqui descansa o espírito de notos do vento do sul Que fixa o caminho Da bica do sol Que bonita essa paisagem lá pro final, né? De escuridão e pá Vamos abrir aqui todas as coisas que eu tenho pra abrir Não tem nada aqui Aqui, ó Um baúzinho que é passada despercebida Mais um olhinho pra coleção Daqui a gente faz uma acumba de novo Beleza, tá tudo preenchido, né? Vamos botar Botar então as paradas aqui Eu tô vendo que vai ter um puzzle de carrega caixa Mas não tem problema, a gente acelera assim O que é isso? Acendeu lá Abriu aquele portal Agora vamos lá Acendeu o outro Nossa, tem um tipo um furacão Subindo a luz ali, né? Ah, subindo todo o sol, né? Aquela parada ali E agora? Dá pra abrir esse não? Vamos ver se puxa assim, né? Puxou Vamos colocar aqui Não, vamos colocar aqui, né? Ah, rapaz Será que isso aqui gira? Beleza Colocamos aqui Porque tem que abrir esse aqui Esse aqui não abriu ainda, né? Algo me disse que tem algo errado Vamos puxar esse aqui pra cá Vamos puxar esse aqui pra cá Vamos puxar esse aqui pra cá também Espera aí Esse lá pra frente Esse aqui vai pra esquerda, né? Então beleza É moleza Vamos tirar esse aqui daqui da frente, galera Aí a gente bota esse aqui E quando a luz bater nele Vai liberar o canto esquerdo aqui, né? Pronto Isso mesmo Aí Aí já libera um, né? Aqui é o da direita Aí pá, né? Eu tiro ele Vou botar um pouquinho pra cá Vou liberar o outro Acho que tem que formar um quadrado e tal Depois, né? Vamos lá Virou esse Beleza Esse aqui puxa pra que lado Vai pra frente também, né? Então vamos assim Esse aqui vai pra cá Porque aí eu quero que eles se batam em tudo Entendeu, galera? Não sei se é assim Mas eu vou tentar assim Isso aqui tá Massa aqui Vamos botar pra cá Lá adiante Depois parece uma formiguinha andando Pra cá agora Tá vendo como adiantar é mais rápido? Abrir um portal Vamos lá agora Pronto, e aí? Todos estão interligados, galera Agora eu só venho aqui E Mil flung Bola, 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 bola Vai carregar, vai carregar E Beleza, energizou o cavalo E agora? O cavalo levanta E a gente vai botar ali o escuro, né? Vamos Kratos Mais uma luz subindo, né? A gente já tinha liberado um Agora a segunda Só mais uma torre pra iluminar, galera Beleza, e agora? Botar a parada lá, né? Vamos adiantar aqui a história A gente tem um disco voador, né? E agora? Nossa, só tem sol aqui, velho, agora Acho que eu tenho que ir pra esquerda agora, né? Eu acho não, tenho certeza Que ali tem um Orbis Não, não vou esquecer, não Das estátuas Vai nessa Quebra jarro, estátuas Quebra tudo Vou pegar os Orbis Beleza, e mais nada pra cá, né, galera? Pra cá, anda Não Pra cá, então Jarros Não vão passar Não passarão Quebrar também as estátuas E pouquinho em pouquinho A galinha enche o papo Colocamos Vamos adiantar logo A B-Cupressão Logo Vamos adiantar Que não interessa muito Pra você, palhaço Né, Creutas? Vamos lá Eu quero, eu quero Eu quero monstros Eu quero Mandar pau Vou encher aqui Porque não tem Vou botar a mesa pra cá, provavelmente Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Creutas Passamos, passamos Pra cá Pra ver se não tem Uma caixinha, né? Foi o que a gente Foi naquela hora Poxa, essa caixinha Ficou fechada, foi Mais um olhinho, né, galera? Botar aqui O que acontece? A gente sobe aqui Agora Esse portão aqui Abre? Não abre O vento do oeste, né? Beleza Esse aqui Empurra Não empurra Vamos passar pra lá, então Pra lá Peraí, peraí Acho que volta pra cá Não volta, não Não E aí O que eu faço agora? O que será que eu tenho que fazer, galera? Ele não pega mais aqui Aqui ele não sobe mais, né? Não derruba isso aqui O que será? Pai Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Pegar essa caixinha Que eu não tinha visto Vamos descobrir Pra onde tem que ir, né? Tô meio perdido É pra lá Mas eu não tô ligado O que tem que fazer, não O jarrinho não passará Bom, só tem aqui pra ir, né? Impossível não ser aqui E aí Pra onde é que a gente vai Pra onde é que a gente vai? Ah, rapaz É isso aqui que a gente tem que fazer Então, galera Quebrar A parada Bora botar o nosso escudo Aqui em cima, né? E agora Bola, 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 bola Beleza Atingimos lá E agora? Tem algo se mexendo aí Agora a gente bota o nosso escudo aqui Provavelmente Vamos adiantar, né? Beleza, galera Agora vai botar A terceira luz, né? Acho que é a última luz já Luz do sol Vamos entrar no portão que abriu aqui E vamos dar continuidade Puzzle enjoou, né, galera? Ah, aquele lugar que eu falei Que tava trancado, galera Filha do cara, galera. Pare. Seu otário. Não, eu só vou assim pra vocês, ó. Ô, que dá pra defender o tudo, ó. Defenda essa. Pare. Não, tem que matar primeiro esses carinhas que são muito chatos, galera. Defende, defende. Entendeu? Não, vocês vão morrer logo. Porque vocês são mais chatos. Vamos lá, adiantar. Adiantar a corrida aqui, né, pro que interessa. Vai vir mais monstro aqui, que já é de praxe. Já, já nasce morrendo você, pô. Nasceu assim você já. Você também, ó. Pra prenderem. Morreu. Bola. Morreu. Você também. Não, não vai. Lembrando que eu ainda tenho o poder, né, de rebater os poderes, né. Vai todo mundo aqui pro saco. Salva pela minação, o cara ia me acertar, velho. Você quer o que, mina? Toma. Foguinho pra você ficar legal. Bola. X. Diângulo. Arrancou a cabeça. Um dos melhores mortais nessa mulher que eu ia lidar, velho. A minha opinião, né. Nesse no lobo. Ó lá, o fogo vindo do céu, velho. Claro, é o sol, quer dizer, né. Pô, tá valendo, né. Ó que fumaça. A fumaça ficou até bonitinha pra época, né, galera. Assim, ó. O gráfico da fumaça. Vamos dar um salve, galera. E agora eu posso girar, né. Vamos pro outro aqui. Girou. Vamos só botando os cavalos do oeste, do sul e do nosso, né. Pronto. E agora? Vamos adiantar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Jesus was now in the hands of the beasts. And where they would take him, he did not know. He did not know, he did not know. As the steeds pulled Kratos away from the grip of Morpheus, they crossed into the underworld. But in the land of the dead, they could go no further. For these beings of light were not welcome in Hades. Kratos found himself on the very edge of Hades, the land where no mortal had set foot. Here, where the souls of the dead walk their faded path, Kratos knew that for him, this was merely the beginning.